Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas O tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chupisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas O tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chupisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá, a vida é agora Vê se não demora Pra recomeçar É só ter vontade de felicidade Pra pular Pra pular Do lado de cá, a vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Like a plastic bag Drifting through the wind Wanting to start again Do you ever feel Feel so paper thin Like a house of hearts One glow from caving in Do you ever feel Already buried deep Six feet under screens But no one seems to hear a thing Do you know that there's still a chance for you Cause there's a spark in you You just gotta ignite the light And let it shine Just on the night Like the 5th of July Cause baby you're a firework Come on show em firework Make em go ah, ah, ah As you shoot across the sky Baby you're a firework Come on let your colors burst Make em go ah, ah, ah You're gonna leave em all in ah, ah, ah You don't have to feel Like a waste of space Your original Cannot be replaced If you only knew What the future holds After a hurricane Comes a rainbow Maybe a reason why All the doors are closed So you could open one That leads you to the perfect road Like a lightning bolt Your heart will glow And when it's time you'll know You just gotta ignite The light And let it shine Just on the night Like the 5th of July Cause baby you're a firework Come on show em firework Make em go ah, ah, ah As you shoot across the sky Baby you're a firework Come on let your colors burst Make em go ah, ah, ah You're gonna leave em all in ah, ah, ah Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon It's always been inside of you, you, you And now it's time to let it through Cause baby you're a firework Come on show em what you're worth Make em go ah, ah, ah As you shoot across the sky Baby you're a firework Come on let your colors burst Make em go ah, ah, ah You're gonna leave em all in ah, ah, ah Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon Boom, boom, boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom A CIDADE NO BRASIL